Sempre lancei com pontaria de sniper e sangue frio, tipo Steve Care Aprendemos a competir como Jordan, joga empatado a poucos segundos do fim Passe-nos a bola, ninguém treme, faça um bloqueio Para libertarmos o Miguel Barroca, tropa, chuta, apontado, leva-nos a vitória O basket tornou-nos warriors, endurecemos, mindset, black mamba E juntos vencemos como comunidade, partilha o mesmo propósito O desporto como solução, no desporto não há ódios, bros O foco não são os pódios e o crossover para a tornozelos Aprendemos com o Kobe, bro O game é só um e prevalece o coletivo Somos Shooters by Hoopers Não nos deixem sozinhos, isolados na linha dos três pontos Sejam bem-vindos ao segundo episódio da terceira temporada do One on One by Hoopers Estamos aí, nova temporada, depois do arranque temporada com o Travante e o Williams Hoje temos connosco uma das cinco jogadoras eleitas para o 5 da última década Do Basketball Feminino em Portugal, Laura Ferreira Obrigado desde já por estares aqui connosco Para conversarmos um bocadinho sobre o basket, sobre o teu percurso Acima de tudo E, bem, antes de mais, parabéns por aquilo que é a tua carreira até agora E esse marco de estar no 5 da década é especial Mais à frente vamos falar disso, mas como é que recebeste essa notícia? Quero já saber isso também Obrigada pelo convite Fiquei muito feliz Isso tem a ver com o tempo que eu tive na ESA E correu muito bem Tinha o apoio do treinador Eu fui para a ESA quando tinha 15 anos Segundo ano de iniciada Iniciada no cadete E correu muito bem Apoiaram-me sempre Desde o primeiro dia que eu cheguei lá E eram jogadoras que tinham mais 10 anos que eu Por isso fui sempre a apoiar Nunca me mandaram abaixo Por não estar no nível delas E foi aí que fui subindo E pronto, fiquei muito feliz por fazer parte das jogadoras da década Olha, como é que tudo começa? Antes de entrarmos no teu percurso mesmo A tua primeira memória do jogo de basquete É já quando jogavas ou é antes disso? Primeira memória? Eu não sei se sabes, mas eu antes de jogar basquete nadava Sei, eu ouvi dizer que tens os recordes todos do galvão Enquanto andaste por lá Que agora fico para dar as piscinas de avanço às tuas colegas Mas já lá vamos Pronto Pronto De primeira memória Não me lembro muito bem Mas houve um episódio que ficou marcado na minha cabeça E isto eu tinha 11, 12 anos Acho eu Eu comecei a jogar na ESA Na ESA Na Escola Secundária da Amadora Um clube com imensa tradição no basquetebol feminino Sim, especialmente na formação Sim, sim, sim E eu lembro-me de um jogo Que nós na altura em que eu estava lá Havia poucas jogadoras Então éramos 5 ou 6 que jogavam sempre E os jogos eram sempre reinidos Ou estávamos a perder Ou estávamos reinidos com outra equipa E está a acabar o segundo período E eu recebo a bola no meio campo E marco E supostamente É para festejar, não é? Não, eu não festejei Eu fui a correr para o balneário a chorar E ficou marcado Porque toda a gente festeja E eu não Eu fui para o balneário a chorar Porque Eu pensei para mim Eu marco estas bolas Mas eu falho as passadas sozinha E até nessa altura A minha irmã jogava comigo Toda a gente ficou-se aboralhada Então ela não festeja E a minha irmã até foi lá perguntar E eu disse mesmo A chorar o balneário a dizer Eu prefiro marcar as passadas sozinhas Do que marcar isto E pronto, isto ficou marcado Porque também acho que Representa bem a minha personalidade Pois é, era isso que eu ia dizer Daquilo que eu sei Tu a treinar és tipo A 300% Ou seja, és muito dedicada Ao teu trabalho Ao teu treino A todos os detalhes do jogo E aí se calhar Começava Ainda miúda Mas começava já a ir Para aquilo que és agora No sentido de Ok, o lançamento de meio campo Mal ou bem é um chouriço Há coisas no jogo que realmente Valem a pena trabalhar Sim, sim, sim É isso Eu sempre Desde que me lembro Soube sempre que Para chegar ao que eu queria Para os meus objetivos Eu tinha de trabalhar por isso E foi sempre Até agora Que trabalho muito Tenho noção que o treino é importante E é isso que eu faço Eu dou sempre o máximo Para depois replicar isso para os jogos Claro E não haver nenhuma surpresa Então e quando é que surge Como é que surge esse convite Para ir da ESA Da Escola Sombra da Amadora Para o Bajanque Para a ESA Eu jogava na ESA Entretanto fui chamada Para o Centro de Alto Treinimento Centro Nacional de Treino Centro Nacional de Treino Centro Nacional de Treino Conhecia bem o Ricardo e a Catarina Que eram os treinadores na altura E pronto Viram que eu tinha potencial Passaram a palavra Que eu trabalhava bastante E pronto Decidiram apostar em mim E agradeço por terem feito isso E antes de olharmos E tu já falaste há pouco um pouco Um bocadinho daquilo Que foi a importância De apostarem em Tito Nova Também na ESA No CMT Sei que o Vasconcelos Também acabou por ser Uma pessoa importante Naquilo que foi a tua formação Há quem diga Não sei se é verdade Que tu eras a jogadora preferida Do Vasconcelos Há quem diga Que ele até admitiu isso Não Dizem isso de todos os treinadores Que eu tenho Não Eu acho que é isso Eles sabem que eu trabalho bastante E que nunca fico satisfeita Nunca fico satisfeita Mas Quero sempre melhorar Quero sempre mais E é isso que eu mostro nos treinos E pronto É isso que os treinadores gostam Os treinadores valorizam Claro Exatamente Mas gostaste de trabalhar com o Ricardo O Ricardo foi um dos meus primeiros treinadores De básica Ah sério? No Algex Ele depois Aliás no ano em que ele Era nosso treinador Ele era adjunto Em sub-14 Na altura Era de iniciados E era o meu primeiro ano E ele era adjunto E ele era adjunto Depois houve um treinador no feminino Eu não me lembro em que escalão Que saiu na altura E ele teve a oportunidade de saltar para a treinador principal Num escalão no feminino Não é mesmo se era também sub-14 Ou seja, era sub-16 Não me recordo E ele acabou por sair até relativamente cedo No início da época Por isso não trabalhei muito tempo diretamente com ele Mas foi uma pessoa que esteve sempre muito presente A acompanhar o nosso percurso de formação Porque estava lá no Algex na mesma Embora não fosse o nosso treinador Mas foi uma pessoa muito marcante Na minha formação no Algex Sim, sim, sim Eu acho que o que distingue o Ricardo É que ele explica Ele não diz Vai para ali porque eu digo para tu ir Ele explica Vai para ali porque vai chamar a defesa Vai haver um corte E pronto E foi aí que nós fomos aprendendo E não decorando as coisas E sim aprendendo o que é que deve-se fazer Com as leituras do jogo Sim, que dava-te ferramentas Para tu acostumares as tuas melhores decisões A base, sim, sim, sim E voltando então depois para o final desse ano Há pouco também disse Porque acho que é público Que os recordes de desnatação nessa altura Nas aulas eram teus Eu falei com... Nem foi com muita gente na verdade Mas pronto Houve quem me desse algum feedback desses tempos Qual é que é o impacto Qual é que foram os primeiros O primeiro impacto E as coisas que sentiste Diferente E até difíceis Quando começaste a jogar Depois no barreiro Nessa Era bem mais contato Do que eu estava Habituada Nas cadetes E nas juniores Mas E também a leitura Não faziam a jogada só por fazer Faziam o que o jogo dava O que a defesa As falhas da defesa Aproveitavam sempre isso Eu lembro-me que Às vezes eu pensava Ah, eu vou ficar aqui Porque eu sei que eles vão passar a bola Eu vou roubar a bola Não Era um triplo do outro lado E foi essa Tive de aprender Que elas também têm a ler o jogo Não sou só eu Então tenho de Pronto Tenho de trabalhar E tomar uma decisão E tu aí tinhas Começaste Ou já tinhas antes Tipo referências Ou Foste ganhando Referências novas também À medida que tu ias Chegando a sítios diferentes Não adianta o barreiro Como é Quem eram as tuas referências? Nunca foquei numa pessoa Mas Via o jogo E Via as jogadas E eu Ah, isto foi uma boa jogada Depois eu ia para o treino Tentar repetir o que As coisas vias Sim, sim, sim Não era Mas não havia tipo uma jogadora Que fosse A tua grande preferência Ou não tinhas isso? Não Não Olha E como é que A certa altura Aparece a oportunidade De ir para os Estados Unidos? Foi Foi um processo De dois horas Tu querias? Era uma coisa Era um objectivo teu? Ou foi também surgindo Com o tempo Essa oportunidade E passou a ser Objectivo? Ah, sim Quando eu comecei a jogar Basta Não sabia que As pessoas iam para os Estados Unidos Com uma bolsa de estudo E Não sabia nada Foi até Para aí Quando eu fui para a ESA Que soube E Agradava-me muito o facto Não tanto ir para os Estados Unidos Para a Lula Ou ir para os Estados Unidos Mas sim o facto De conseguir estudar E jogar Num alto Num bom nível Conciliar as coisas Exatamente Que lá É sem dúvida Uma das Das melhores opções Que tens Para conciliar os dois Então À medida que fui ouvindo Comecei a ficar interessada Mas não foi algo que Ah, vou jogar basquete Para tirar o bolsa Para os Estados Unidos Não Ahm Então Eu comecei Entretanto Fiz europeus E é daí que os treinadores Vêm As jogadoras Comecei a receber e-mails De escolas interessadas Ahm Fui apontando Fiz uma lista Ahm Fui falando com pessoas Que tinham ido Ahm Lembro-me de falar com a Joana Fogaça Ahm Pedir a opinião dela E E pronto E depois tomei a decisão De ir para Para South Florida E Pronto Estiveste 5 anos Sim E 5 anos De altos e baixos Queres tipo Resumir um pouco Daquilo que foi o teu percurso Nesses 5 anos Então Ahm De altos Ahm Eu sabia Isso sempre Desde que eu tomei a decisão De ir para lá Ahm Até chegar lá Avisavam-me sempre Que Laura Não fiques surpreendida Por não jogar no primeiro ano Porque Aquilo é diferente Tens muitas jogadoras Que estão lá Em anos anteriores E pronto É uma É um processo E eu Ok Ok Vou para lá Vou me divertir Vou Vai correr bem Porque Acabo-me a mim Que as coisas corram bem Ahm Só que eu cheguei lá E joguei 40 minutos Seguro inicial A época toda Ahm Como um freshman E qual foi o teu O primeiro impacto Que tiveste com essa realidade Foi físico Foi tático Foi Quais eram as grandes diferenças Que notavas Em relação a cá A competição que tinhas cá Foi Foi físico Foi mais físico Elas são bem mais Fortes Mas entretanto Os árbitros não deixam Que haja assim Tanto contato Ahm Ahm Mas para mim Foi mais Emocional Porque Ahm Os jogos lá São Num espaço muito curto Ahm Faz a pré-época Quase dois meses Tenho jogos Duas vezes Ou três vezes Por semana Em Quatro Quatro meses Enquanto que aqui É mais Oito meses Ahm E pronto Era um jogo Que corria mal E tu tinhas de estar Preparada para o próximo Eu não estava habituada a isso Tinha normalmente Uma semana Para me preparar Ahm E foi mais essa A diferença que eu senti Ahm Mas correu bem Ahm Eu era a triplista Na altura Da equipa Chegámos ao NCAA E eu lembro-me que no NCAA que é o torneio mais importante Sim, sim, sim Eu até lembro-me que Como eu era uma freshman E não há muitas freshmen A jogar de 5 e 40 minutos Vieram-me entrevistar E perguntaram Laura como é que te sentes Eu Em relação a Porque eu não sabia Que o torneio da NCAA Era algo assim Tão espetacular Exato Não estavas com noção Do que é que era Aquela realidade Daquele momento Exatamente E daquilo que tu Estavas a conseguir Enquanto freshman Sim, sim A importância que estavas a ter Passou-te tudo ao lado Sim, passou-te ao lado Para ti era tipo Bora jogar É E foi exatamente isso Que eu respondi A jornalista a dizer isso E eu Olha É mais um jogo Não é? O objetivo é ganhar Vamos dar sempre o nosso máximo Por isso Estamos prontas E foi basicamente isto Ela até Durante o jogo Estava a gozar comigo Mas nesse jogo Nós tínhamos 15 mil pessoas A ver o jogo Nós a correr E o chão a estremecer Ok, pronto Vamos levar isto a sério Entretanto No jogo a seguir Vamos eliminados Mas pronto Acabou a época Correu bem E a partir daí Fiquei-me feliz Pensava que Pensava não Sabia que ia ter um papel Importante na equipa Que o treinador Confiava em mim E A confiança dos treinadores É muito importante Claro Mas agora Subimos Agora vamos descer Um bocadinho Eu Como sou uma jogadora Muito trabalhadora E lá Tenho a capacidade Nos Estados Unidos Tinha a capacidade De usar Tudo o que eu queria Se eu quisesse Ir para o ginásio Acho que também Eu ia Então eu aproveitei isso E chegou a uma altura Que o corpo cede O corpo Depois diz Laura Precisas de uma pausa E o corpo Avisou Quando os jogos começaram E como és uma jogadora importante Os treinadores vão Vão te picar Até porque Lá não é Eles levam aquilo mais a sério Porque também gera bastante À volta do dinheiro Claro Da faculdade E isso tudo Então é pressionar É jogar É trabalhar muito com o mental E eu nunca Eu gosto de jogar E pronto Eu dizia sempre Que eu podia jogar Que eu podia jogar Só que não Eu tive uma fascite Muito grave no pé E Tive esse segundo ano A jogar com Basicamente Não sei se tu já estiveste Já é horrível Não da gravidade Da tua Até porque eu parei Sim Parei Não estive a forçar Mas aquilo foi uma coisa De Sei lá Semanas Não foi Pronto Mas o que eu digo às pessoas É que é uma pedra no sapato Não as pessoas não têm bem noção Eu vou-te contar um episódio Eu quando tive Eu fui no meu segundo ano No Benfica O pessoal Passava Eu lembro-me do Eschimo Evans Entrava na fisioterapia E dizia É pá lá estás tudo Esse pé Isso não é nada Essa lesãozinha de porcaria Não sei o quê E eu a passar mal E os tratamentos Eu lembro-me que nos dias a seguir aos tratamentos Ficava com os pés super duridos Era horrível E ele no ano a seguir Eu depois fui jogar para a ilha Fui para o Eliago E ele no ano a seguir Teve fechido de plantar Então eu lembro Ele não jogou Ou foi lá em ilha Ou foi cá Não sei Uma das vezes que nós jogámos Ele não jogou Estava lesionado E ele só me dizia Pá desculpa ter abusado Isto é das piores coisas Que eu tive na vida É mesmo É mesmo Sim E se fosse Eu às vezes comparava Mas também se eu tivesse Uma retura de ligamentos Eu dizia ao contrário Mas A retura de ligamentos Tu tens de parar E o treinador diz Olha não dá E o teu corpo também não mexa E o teu corpo não Sim claro Exatamente Numa fachite Se tu tiveres o pé por cima Arranjas as formas De se proteger Sim Exatamente Consegues que a dor passe Um bocadinho Mas E quando aqueces Quando depois estás quente A coisa Pelo menos comigo Eu estava quente E as dores Diminuíam imenso Sim Mas depois Era depois Mas depois Eu lembro-me que Foi nesse segundo ano Nós jogámos contra o Yukon E o Yukon era o nosso rival Uma das melhores equipas Dos Estados Unidos E eu joguei 40 minutos Eu lembro-me que Durante a semana Não tinha treinado nada Para poupar Para o jogo E eu joguei 40 minutos Acho que nós perdemos Por 13 O nosso recorde era Para ir por 60 E fomos perder por 13 E estava toda a gente satisfeita Toda a gente Eu joguei bem Toda a gente fez É boa Obrigada Obrigada E eu Depois fiquei meia hora No balneário Sentada assim Porque eu não conseguia mexer Não conseguia tirar o peito de chão Porque ao tirar o peito de chão Tipo Tirava a pressão daquilo E doía E doía Pronto Então Isto tudo para dizer que Pronto Fui para baixo Com esta lesão E eu pensava que ia ter um apoio E não tive Era preciso a família lá Não estava lá Os amigos não estavam lá Mas pronto Consegui dar a volta Parei Só no terceiro ano parei Mas Mas pronto Depois fui Os anos a seguir É preciso ter cuidado Para não voltar a alarmar Pronto A voltar a ter fascite Correu bem o quarto ano Correu muito bem Fomos ao ANC da Vale outra vez Estava bem na escola Não falei Mas também sou muito trabalhadora na escola E estava a correr muito bem E tens que estar até por causa da bolsa Sim Mas também os limites lá Aqueles Pelo menos na minha universidade Os limites que eles impõem De zero a vindo Como é aqui É um 10 Ok Um tipo de serviços mínimos Só para garantir a bolsa Exatamente É bom saber Porque eu tenho um irmão Que está lá Ele agora que não se põe a achar Mas a jogar futebol Só que Mas Ele que me venha dizer Então Quando vier cá nas férias Armar-se tudo Com as notas É bom saber isso Sim Depende da universidade Mas sim É o que eles dão É os mínimos Sim Mas pronto A escola correu muito bem Eu pensava que ia Eu não falava muito bem inglês Eu falava só com as americanas Pura código Elas percebiam Não sei como Mas pronto E depois Quando chega lá Não tens outra opção Tens de falar Então Dei-me bem com o inglês Na escrita também Estava tudo a correr bem No quinto ano Ou seja No meu último ano Voltei a ilusionar-me Um bocadinho mais grave Mas Mas pronto Consegui dar a volta E até As paragens Dão-te um bocadinho mais De motivação Quando tu voltas E faz-te apreciar mesmo Às vezes Estás a correr mal Os treinos Não queres estar a treinar Não Às vezes não dás valor Até só ao facto De poderes estar a treinar Tipo Estás bem para treinar Sim, exatamente Corre mal Mas Há coisas mais importantes Nomeadamente O poderes Poderes estar ali E às vezes Percebo Quando estás de fora Valorizas Mais as coisas Quando regressas Exatamente E Estou muito grata Por ter passado Por estas situações todas Porque Fazem mesmo Dar valor Ao que Queremos sempre Que não temos E quando não temos Pronto Damos valor E graças a Deus Continuo a jogar E Dou sempre valor Treino ainda mais 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 arduamente Que nunca E pronto É o que eu gosto E espero continuar Tu no Quando Quando começa a chegar ao final O teu O teu percurso nos Estados Unidos Tens algum Objetivo concreto A nível Daquilo que é a continuação Da tua carreira Querias Voltar para a Europa E jogar em Portugal Querias jogar Noutro sítio Que não em Portugal Tu acabas por ir para a Espanha Mas Já tinhas esse objetivo Ou acabou por Acontecer Não Não tinha o objetivo De jogar profissional Quando eu saí dos Estados Unidos Ainda estava a fazer o mestrado Com o quinto ano Podes começar o mestrado Por isso queria acabar isso Consegui fazer online Mas sim O objetivo era jogar profissional Fora do país E foi isso que aconteceu Em Cáceres Como é que foi Reencontraste aí O Ricardo Sim O Ricardo Convidou-me para ir para lá Aceitei Sem hesitar Até porque Sempre portanto E até senti isso Nos Estados Unidos Que precisava de algum apoio Alguma pessoa que eu conhecia Para começar esta nova fase Não é? E houve altos e baixos também Acho que Um dos maiores erros Que eu tive Foi assumir Que como era a Espanha E como era A primeira liga Que ia ser cinco estrelas Ia correr tudo bem Em termos de estrutura Também estava a comparar Com uma estrutura Dos Estados Unidos Não é? Sim Então Não Tive de me adaptar bastante À estrutura do clube Que Sinceramente Honestamente Pode-se comparar Com uma estrutura Aqui de Portugal E E pronto Mas em termos de performance Os jogos correram bem Tive sempre o apoio do Ricardo Tive muitas lesões Em termos de entorces Mas Consegui a jogar na mesma E E dei uma melhor Correu bem E o regresso a Portugal Era uma coisa que também Querias Ou Acabou por acontecer? Não 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 queria Queria continuar fora Mas Juntamente com A lesão que eu tive No quinto ano Nos Estados Unidos E com a pandemia Não vou ser sincera Foi a pandemia Que também Obrigou-me Para casa E Foi bom Estar no primeiro confinamento Foi bom voltar a ter O apoio que eu tinha Familiar Já não Vivi a minha mãe Há muito tempo E Senti-me Bem Que era o que eu precisava Então aceitei a proposta Do Benfica E Ainda bem que eu fiz Porque E Onde estás agora No Benfica Eu queria-te perguntar Qual é Como é que tu olhas Para o panorama Do basquetebol feminino Em Portugal Neste momento E que impacto Que eu acho que é Enorme É que o Benfica Também está a ter O facto de ser Um clube grande Estar no feminino E estar bem Estão Entre as melhores Neste momento E Como é que Como é que olhas Para essa situação toda O impacto que o Benfica Está a ter No panorama Do basquetebol feminino E o basquetebol feminino No geral Em Portugal Eu acho que o Benfica Está a fazer Um brilhante trabalho Há poucos clubes Dos grandes Que têm equipas femininas O Sporting que teve Depois acabou por Abandonar Que é pena Sim, sim, sim Eu não percebi Não sei porquê Mas É preciso apostar No feminino Porque Eu acho que o maior Erro que as pessoas fazem E Não sei se é essa a razão Por não apostarem Mas É comparar Com o jogo masculino E não tem nada a ver O nosso Acho que é Que é mais Pensado É mais Não é tanto show off Que nós não podemos afundar Nós não podemos Fazer um passo De um lado para o outro Mas Nós lemos o jogo E Eu acho que é Que é bonito Também é bonito E se as pessoas Compararem É claro que vão dizer Que o Que o basquete masculino É bem melhor Mas Não E Nós temos o direito De ser profissionais E Eu acho que Era uma boa iniciativa Para os clubes E os clubes grandes Que têm essas Infraestruturas Importantes Para os atletas Que acabam de ser Os que podem dar Efetivamente condições Para uma carreira Profissional Sim, exatamente Exatamente E é isso que o Benfica está a fazer E é por isso Que também nós estamos Correu bem o ano passado E correu bem este ano É por nós termos Esse apoio todo Fora do campo Não é só Não é só ter um treinador E um campo a jogar É preciso também ter Psicólogo Nutricionista Preparador físico Porque Essas coisas fora do Do jogo em si Que também são importantes E que têm um impacto Extremo No jogo Claro Quem é que é Neste teu percurso E já vão alguns anos Ainda tens muitos pela frente Mas já andas nisso Há alguns anos Quem é que foi a jogadora Que mais te impressionou Que tu tiveste Que defrontar Ou Uma colega de equipa tua Quem é que foi a jogadora Que mais te impressionou E porquê? A portuguesa? Também faz Se for nos Estados Unidos Se calhar vais dizer Algum nome Que nós não conhecemos Mas depois queremos Que expliques O porquê De ser essa pessoa Eu vou dizer A Brian Stewart Toda a gente conhece Eu joguei Três anos com ela O Iocon Fazia parte da nossa conferência E nós jogávamos Três vezes por ano Todas as vezes E Eu O Ruben O metro e meio O metro e meio Não O metro e oitenta Portuguesa Defendia Os quarenta minutos E ela tem O metro e noventa E Muitos Ela é muito versátil Ela é muito boa Ela sabe ler o jogo Mas Teve um impacto Porque As pessoas diziam Ai meu Deus Vais defender a Brian Stewart Então meu Deus Vai lua aqui na coça Eu Não 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 vou Não vou E conseguia Isso foi naquela fase Em que jogavas Por exemplo Ias para o torneio Da NCAA E achavas Que era só mais um jogo Sem perceber Ou seja Dizias isso Sem perceber Quem é que estava Mesmo do outro lado Ou Não Não Porque nós fazíamos O scouting E no scouting Até toda a gente Parecia Meu Deus Era confiança mesmo Sim Isso era a mesma confiança Sim Era a mesma confiança E eu Sempre acreditei no meu trabalho E que eu ia dar O meu melhor E pronto Marcou só porque Houve um jogo Que ela marcou só 12 pontos E foi tudo graças a mim O teu trabalho Sim Portanto Acho que isto Ajuda-me para o futuro Independentemente Defender qualquer pessoa Vou fazer o meu trabalho E vai correr bem Por isso Teve um impacto Por ser um nome grande Sim Claro Não vou dizer que não foi nada especial Mas não é ninguém de outro mundo Não é um alien É uma pessoa que dá para defender É um ser humano Mas sabes que às vezes Nós Na Sport TV Comentamos Centenas de jogos por ano E muitas vezes Estamos ali a falar Sei lá O LeBron James Está a ter uma noite má E nós estamos a Tipo Como é que é possível Um jogador Como o LeBron Que ganha isto Que não sei o quê Que está a jogar má É humano também Quer dizer Nesse dia Se calhar Se calhar dormiu mal Acordou com um tricicol Os filhos estavam Não sei Sei lá Há muita coisa Que influenciou O comportamento E é giro Às certeza É isso que estás a dizer Do outro lado Ela Ok Sabias o que é que era Mas não deixava de ser humana Por isso Bora lá Bora lá Para estar com ela Para ver O que é que Isto dá Tu disseste uma coisa Muito interessante E agora aqui Extra básica A pandemia Trouxe-te para casa E acabou por te abrir Aqui esta oportunidade A vontade Criou a vontade E acabou por te abrir A oportunidade De voltares para Portugal Para jogar no Benfica E não deixa de ser curioso Estes últimos dois anos Nós olhamos para estes dois anos Como anos maus É difícil É difícil tirar coisas positivas Daquilo que se tentava passar É tudo Está tudo ao contrário Não é? Como é que tu Num momento Ou seja Foi natural Chegaste cá Sentiste-te bem E percebeste É isto Ou com o tempo Foste adaptando A estar cá novamente E quiseste voltar Como é que foi Esse processo? Não foi muito fácil Em termos pessoais Sentia-me bem Por estar à volta Da minha família Que já não estava Há muito tempo Mas em termos profissionais Já como jogadora De basquetebol Havia muitas bocas A dizer O que é que a Laura Está aqui a fazer Devia estar noutro sítio Está a desperdiçar Tempo aqui E deixava-me Deixava-me um bocadinho Confusa E olha Podem ter razão Podem ter razão Mas não Às vezes é preciso Dar um passo atrás Para dar dois para a frente E o positivo mesmo Da pandemia Foi Eu voltar A acalmar-me De Também perceber que sou Sou ser humano E que tenho uma família Que me ama E que Tenho toda a gente À minha volta Que quer o meu bem Porque nos Estados Unidos Era muito profissional Eu até Voltando atrás Quando eu estive A fascite Eu como era freshman E como jogava Os 40 minutos Toda a gente era Sempre que eu andava Na faculdade Pedia-me para tirar uma foto Eu assim Oi Eu sou estrela Só que depois Quando eu não jogava Quem és tu? Olha Vai 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 Tchau Tchau E até passei Um bocadinho mal E acho que Quem é profissional Às vezes passa um bocadinho Por isso no início De perceber Olha És jogadora basquete agora Mas não Não És uma pessoa És Eu sou uma irmã Eu sou uma filha Pronto E uma das coisas positivas Foi o meu início da pandemia De perceber que também Sou ser humano O meu trabalho É jogar basquete Mas Então É muito mais do que Do que isso Eu no meio De tudo Lá está Tudo ao contrário O que acabou Por acontecer Nomeadamente É ficar a trabalhar Em casa Com dois filhos A minha segunda filha Nasceu Tínhamos que começar Do confinamento Para há duas semanas De repente Teletrabalho Com filhos Tudo ao contrário E uma A coisa mais positiva Que eu tirei De aprendizagem Vá Como é óbvio O tempo Embora às vezes Não seja de qualidade Porque estás a trabalhar E tens que quase estar A impedir dois miúdos De se agredirem E a subir computadores E não sei o quê Mas pronto À parte dessa Da questão de passar mais tempo Com os meus filhos E com a minha mulher E com a minha família Que é ótimo Mas Embora Repito Não é tempo de qualidade Mas Mas foi o tempo A grande aprendizagem Para mim Foi o aproveitamento Do tempo E pequenas coisas Que Conseguia depois No meu dia ter Comecei a valorizá-las mais Nem que fosse Por exemplo Um copo de vinho À noite Depois dos minutos Se deitarem Ou As viagens que fazia E essa para mim Era tipo Era o tempo Quase de terapia Do dia Que era ir Para a Sport TV E em vez de ir Fazer o caminho normal Que faço Como não havia trânsito Não havia pessoas na rua Ia sempre junto ao rio Às vezes nem sequer Ouvia música Ia só no carro Em silêncio Aproveitar o tempo E acho que Essa para mim Foi talvez A grande aprendizagem Mas acho Que é importante Só para passar a mensagem Que de facto No meio do caos Há sempre Maneira de olhar Para as coisas De forma positiva E tentar tirar Algo de bom No meio Desta confusão toda Estamos aqui já A caminhar Para o final Esta é uma das minhas Perguntas preferidas Faço sempre E eu explico Eu explico sempre Porquê é das minhas Preferidas Porque isto tem tudo a ver Com a tua geração E com Com as pessoas Que viste E com quem jogaste Por isso Pessoas mais novas Respondem na diferente Pessoas mais velhas Dão outros nomes Quem é para ti O melhor Cinco Se tivesse que escolher Um cinco Inicial Para Da história Do basquetbol Feminino português Quem era o teu cinco Rapazes Não Só raparigas Só raparigas Então Eu gostei muito De jogar Com a Vera Correia Da S Ensinou-me muito E Ela era A jogadora Que lia o jogo Às vezes o Manai Dizia Faz uma jogada E ela dizia Laura não 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 faças uma jogada Faz o que eu digo Porque eu sei que vai marcar sexto Por isso A Vera Correia Foi Foi excelente Para mim Posso ir à minha irmã? Pode, claro Ok Então a minha irmã Bárbara Ferreira Eu comecei na ESA Porque ela começou A jogar basquete E Pronto É a irmã mais velha Conflitos Só que eu lembro-me De inúmeras vezes Como havia pouca gente Na ESA Nós íamos para o treino E éramos três Duas E às vezes Era só a minha irmã E o treinador E eu sinceramente Acho que Sou a melhor jogadora Por ela Iplicar comigo Por ela Defender-me A fazer falta E tudo E eu tinha De dar a volta Para que ela Porque ela Depois não me deixava Desistir Nem nada Por isso A minha irmã Também teve um impacto Muito grande E ainda tem Ainda faço tudo O que ela faz E os meus mais novos Estão sempre assim Pronto Mais Tenho de dizer A Joana Soeiro A Joana Soeiro Está comigo Desde Há imenso tempo Como conhecemos No CNT Que já vão lá De 12 ou 13 anos E partilhou sempre As seleções comigo E também é uma base Temos quase telepatia Uma com a outra Percebemos o que é Que uma quer Sem dizer nada Por isso também Também é uma peça fundamental Mais Dois nomes E não tem que ser Necessariamente Tipo Por posições Pode ser Tipo Top fire Para te facilitar Um bocadinho Ok Vou dizer que também Estive agora com ela Na seleção A Sofia A Sofia Carolina Porque ela Muda mesmo o chip O chip E É preciso Não brigues com ela Quando está No jogo Porque é Para levar a sério E É preciso mesmo isso É preciso Haver distinção Entre A brincadeira fora do jogo E a brincadeira dentro do jogo E isso também Acho que é Ser profissional E A Sofia É um grande exemplo disso Mais E agora Agora por último Eu também estou a dizer As pessoas que Estou com mais contato Recentemente Não mas isso é Fixo É mesmo É por isso é que eu gosto Desta Porque Vai ser impossível Ao fim das Dezenove temporadas Que temos previstas Aqui fazer isto Vai ser impossível Ter sempre Ter alguém a dizer O mesmo Cinco Acho que vai ser Sempre Vai ser sempre Diferente Por isso é que é giro Eu vou dizer Ana Barrete Ela está comigo agora No Benfica Mas é uma mini eu Tenho o cabelo igual Somos da mesma altura Agora também temos os ténis iguais Mas faz-me muito lembrar Como eu era antes Também é trabalhadora Também é bastante trabalhadora E até faz-me voltar Às bases Às vezes Quando eu preciso de motivação E Pronto Olho para ela E lembro-me Como é que eu comecei E dá motivação Para continuar E vem de uma família Com uma tradição enorme No básquet Se pudesses convidar Três pessoas Para jantar O tema da conversa Ao jantar Ia ser básquet Quem é que eram E aí Pode ser as pessoas Que o quiseres Podes convidar o Michael Jordan Se quiseres Quem é que eram as três pessoas Que escolhias Para jantar E falar de básquet Ok O primeiro era Basque Pais Fala básquet A torta e direito É o meu nome E Eu às vezes digo Olha Não vamos falar de básquet Porque É preciso falar de outra coisa Ele está sempre a falar de básquet Por isso Eu acho que Pais Digo a Ricardo Os vasconcelos Que também gosta muito De falar E de estar à mesa E de estar à mesa Sim E aprendo sempre Muitas coisas Com o Ricardo E outra pessoa Assim me estranhe Então Vou dizer o treinador O Gino Sabes que ele uma vez Como eu estava a defender A Brianna Stewart Uma das minhas Armas era Sacar Fazer flops Basicamente E sacar atacantes E ele virou-se para mim Num jogo antes E disse Estou à espera O saco de batacante No aquecimento Eu sei quanto Pronto Mas também sabe muito Basquete É um treinador A nível excelente E para perceber Quais são os truques Quais são As armas O que é que eu posso melhorar Está certo Está certo Última Última pergunta Bem, não é uma pergunta Na verdade Peço-te que Eu espero sempre Que Entre os nossos ouvintes Esteja alguém Que está a começar A dar os primeiros passos No basquete O que é que tens a dizer A essa miúda Que nos está a ouvir E que está a começar Que é preciso trabalhar É preciso trabalhar bastante Para chegar onde tu queres Nunca vais ter nada De mão de beijada Se tiveres vai desaparecer rapidamente E Pronto É preciso trabalhar E também é preciso Ter calma E divertir Quando é preciso Quando é para divertir E É pronto Olha Laura Muito obrigado Por este bocadinho Por esta conversa Toma esta bola Do One on One By Hoopers É para ti Ah, obrigada É para ver se Trabalhas aí a se tirinho Para brincar Ora, é preciso É preciso Obrigado mesmo Por este bocadinho Por esta conversa Foi mesmo muito fixe E obrigado também A quem esteve a ouvir Ou a ver Mais um episódio O segundo episódio Desta terceira temporada Já sabem Podem ver estes episódios Todos no Youtube Spotify iTunes Passem também Passem também no site Da Hoopers Vejam os produtos Que a Hoopers Está constantemente A lançar Vem aí o Natal Por isso aproveitem Para comprar lá Umas prendinhas E já sabem Fiquem atentos Em breve Estar de volta Com um novo episódio Obrigado malta Até já Forjei e treinei Os fundamentos básicos Sempre lancei Com pontaria de sniper E sangue frio Tipo Steve Care Aprendemos a competir Como Jordan Jogue empadado A poucos segundos do fim Passem-nos a bola Ninguém treme Faça um bloqueio Para libertarmos O Miguel Barroca Tropa Chuta a vontade Leva-nos a vitória Basket Tornou-nos Warriors Endurecentes Mindset Black Mamba E juntos Vencê-nos Como comunidade Partilha o mesmo propósito O desporto Como solução No desporto Não há ódio Os bros Fufou que não são os pódios E o crossover Para tornozelos Aprendemos com o Kobe Bro O game é só um E prevalece o coletivo Somos Shooters By Hoopers Não nos deixem sozinhos Isolares na linha Dos três pontos Damian Lillard style Mandamos bombas A partir do logo Amor pelo game Curse of a shoot Na tua face Ouvi-me cuspir Um triple-duple Chama-me King James Lines Lines livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry K. Thompson Lines livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry K. Thompson Amor pelo game Curse of a shoot Na tua face Ouvi-me cuspir Um triple-duple Chama-me King James Lines Lines livres É connosco Somos clutch Como Splash Bros Stephen Curry K. Thompson Lines King James King James Lance Livros é conosco Somos Clutch como Splash Bros Stephen Curry, Clay Thompson